Fala galera, beleza? Aqui fala João Gabriel Matos e hoje eu dou mais um vídeo pra você aí. Mais um vídeo que eu vou conectar com a sua turma da carreira do jogo. Antes de começar o vídeo, se você é novo, caiu de parada de quedas ou já acompanha o canal no Telefino. O que você está fazendo aí? Aperta para se inscrever no canal, e assim que inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho, ok? E deixe uma canção a todos, porque assim que você vai ver no vídeo, vai notificar, beleza? Lembre-se que são vídeos todas as terças-feiras e sextas-feiras, às sete-feiras da noite, aqui no canal, ok? Então, participa e pode entrar aqui no canal, beleza? E por favor, você que já chegou, já deixa o like, curtir, gostei, e se possível, ajuda a compartilhar o vídeo, ok? E para mais pessoas possíveis, tá? Porque isso vai estar baixando e muito, beleza? Bom, para quem virou o vídeo anterior, já estava no cenário ping-pia, tá? Nesse episódio que vai continuar, beleza? Então, vamos lá? Vou deixar o filme de uma sapinha aqui, ok? Ok, ping-pia, tá? Bom, para quem virou o vídeo anterior, tá? A gente não fez tanta, tanta coisa, só essa torre do observatório, tá? Porque, aí já está chegando ao ponto que não tem muito mais o que fazer, gente, a gente está dependendo muito, né? Já está alguns episódios dependendo muito do que a gente vai liberar naquele episódio, tá? Mas é isso, já estamos em maio de cinco anos, tá? Acho que final de maio, não, início de maio, ok? E vamos seguir para aí, né, gente? Vamos seguir para aí, eu tenho muita coisa para a gente votar, mas não muito, né? Mas, sei lá. Bom, lembrando a todos, o Instagram vai estar na descrição do vídeo, que é o Twitter, o Instagram, a página do Facebook, me sigam por lá. E, Matinho, quem for seguir no Twitter, porque o Twitter fixo vai ficar no meu perfil, é o último vídeo que sai aqui no canal, ok? Então, se você for sair vídeo novo, vou atualizando o Twitter fixo lá para vocês, tá? No Twitter, beleza? Mais uma questão de organização aí para facilitar, tá? E fica essa dica para vocês me acompanharem nos sociais, ficarem ligados, ok? Porque toda vez que uma live estiver começando, eu vou estar precisando pular, tá? Live na Twitch, ok? Foto de oito e meio da noite, tá? Que eu faço todos os dias, tirando o sábado que eu não faço, esse domingo que eu não faço realmente, tá? Esse sábado que é o único dia que eu faço, tá? Mas, porém, as suas horas da tarde, tá ok? Durante a... Mas, todos esses dias, menos sábado, tá? E, menos domingo, mas sábado, as suas horas da tarde, encontrar essa pandemia, beleza? Porém, nesse vídeo agora, esse último vídeo está estreando, tá? Eu fiz por conta da E3, tá ok? Estava rolando a E3 aí Hoje, inclusive, se sair esse vídeo para vocês, na terça-feira Rolou a conferência da Nintendo, tá? Então, basicamente, é isso, beleza? Ok? Por isso que eu... Por isso que eu trouxe... Por isso que esteve lá domingo, tá? Mas, só raro as exceções vindo, beleza? Bom... Vamos lá, tá gente? Vamos ver aqui como estão as coisas A gente vai levar uma atração nesse mês, tá? Que é interessante Então, vamos aguardar aí Ele está bem tranquilo, tá? A gente vai passar desse cenário Acho que a gente fica indo ao passado, beleza? Então, vamos lá Ai, ai, gente Ah, e outra vez que eu lembrei agora, tá gente? Aqui nos vídeos, beleza? É... Eu só apoio... Agora eu tenho uma tag de apoiador na Epic Games Na Epic Store, tá? Se você for comprar alguma... Algum jogo... Não esqueça que eu vou botar a tag de apoiador, tá? João Gabriel Matos com T só, tá? Tudo maiúsculo e sem acento, beleza? Botando essa tag, você vai estar avançando em muito, tá? Isso ajuda qualquer streamer, mas, se possível, bota a minha, beleza? Que eu vou estar muito rato mesmo É um pouco, mas é uma comissão Mas... Já me ajuda muito, beleza? Tanto pra se você for comprar um jogo na Epic, tá? Ou no caso de Fortnite, enfim Mas preferir se for comprar um... O... 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 Adventure ou 3, tá? Não esqueça de apoiar Botar a tag de apoiador, beleza? E eu vou estar muito rato pela ajuda, tá? Bom, né, gente? E aí, o que vocês acharam da E3, né, gente? Pra você já ter passado, né? Porque eu tô gravando isso aqui antes É, né? Tem que estar prometendo, né? Deve ter prometido Ai, ai, gente Ah, e eu aviso a vocês, tá? Só pra vocês saberem A partir da semana que vem pra vocês Já vai ser com... Eu com o cabelo cortado, tá ok? Então agora não se preocupe Se vocês estão... Se vocês estão com torque Ou algum tipo, tá? Porque finalmente Vou ter cortado o cabelo, ok? Então... Já fique ciente Graças a Deus Depois de mais de 7, 8 meses Tem que cortar o cabelo Talvez um próximo vídeo aí Pra vocês Da série Já vou ter o cabelo cortado, beleza? E aí A gente vai liberar aqui Ah, eu sei lift Achei que fosse brinquedo mesmo, sabe? Uma coisa que eu tinha trajeto de, tipo, né, um gapoto é acho que eu vou liberar por sinal é galera, eu acho que eu vou botar esse splash aqui, tá? então eu vou botar ele aqui então agora vai ficar aí o time last pra vocês, tá? porque senão eu não vou ter muito o que fazer, ok? então é isso aí o que você acha 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 Pronto galera, já conseguimos aqui os plástico, que ficou assim mesmo, eu praticamente usei essa área aqui que tinha né, praticamente, não tinha mais área nenhuma que pudesse aperfeitar tanto, então vai ser isso mesmo, tá gente, porque montei um, vocês vão mais vir tão cedo, tá, e eu não vou ficar, tipo, mais um episódio pra começar a fazer nada, né gente, então, é de que segue, tá, até a próxima coisa que vai ser liberada vai ser o quiosque, então, enfim, não foi um splash nossa senhora, tá, mas pelo menos algum splash aqui, beleza, vai ficar bem interessante aqui esse splash, e é bem sério, tá, outra coisa pra falar com vocês, então, ok, é o padrinho e o apoia-se, tá, que é a forma que vocês me ajudaram, então, ok, mensalmente, tá, vocês já vão falar do mesmo, do Santos, essas coisas, tá, ou do financiamento coletivo, é exatamente isso, tá, padrinho apoia-se, é exatamente o financiamento coletivo, então, ok, e eu creio campanha no padrinho e no mesmo após, tá, é a forma semestral, então, aqui, pra poder continuar mantendo conteúdo, cada vez trazer mais coisas pra vocês, beleza, e eu vou estar muito grato pela ajuda, tá, é importante quem puder ajudar seu criador, nem que seja um real, tá, pra criador de conteúdo, pra poder, eu, no caso, por exemplo, eu continuar mantendo conteúdo aqui, tá, trazer mais coisas, investindo, tá, então, eu vou estar muito grato pela ajuda, tá, quem vai estar na descrição do vídeo, tá, dos dois, se você não puder, mesmo assim, faz o seguinte, meu e-mail tá até aparecendo aí, tá, ok, e vai estar na descrição do vídeo também, tá, que é contato o jogabrilmats.gmail.com, tá, o Matos com T só, tá, manda um e-mail pra esse e-mail, que vê o que a gente pode fazer, tá, ok, e se você não puder, faz conferir nisso vista, ok, deixa o like, curtir, gostei, compartilhando, o vídeo, o canal, que só tá me ajudando, e muito diretamente, tá, que às vezes você pode não poder me ajudar diretamente, financeiramente, mas se outra pessoa que acabou conhecendo o meu canal, às vezes ela pode me ajudar, beleza, tamo junto, e eu vou estar muito grato pela ajuda. Já lotou aqui o Splash, gente, já lotou mesmo, não teve jeito. Então de balão aqui, basicamente, então, enfim, vamos esperar aí. Bom que a gente já bota também, né, tem interessante pra eu botar também. Mas a gente vai passar turquido nesse cenário, tá, gente, a gente vai passar turquido, não vai ser grande problema, tá, então, é bem sério. Deixa eu botar aqui, mais dois faxineiros, tá, Acabou liberar o balão, tá, já vai botar, beleza. A galera, nem piscina se preocupar com isso, por quê? Nesse cenário não tem grama, então, é só água, né. Não vai ser grande problema pra lá, só isso, tá. E vou botar o balão aqui, aqui nessa área, e também na outra pressimentação que a gente criou, né. O que a gente fez aqui, pra tentar... Mas eu vou botar aqui, ó, a gente vai aqui. Bom, vamos lá, tá, gente? Tudo certo. A gente já botou quase tudo, né, a gente só não botou essa montanha-russa e essa aqui, tá, até porque não vai dar mais. Mas ela tem mais fácil direito pra fazer isso. E também porque, como se fala, é, enfim, não tem muito o que fazer. Os porquê eles botou todos, é, botamos todos. Esse também botamos todos, então, simbora, né, gente. Ai ai. Aliás, né, gente, já tô metade do ano, já, quase metade do ano passando aí, termina o primeiro semestre. É, né, se Deus quiser, vamos passar esse ano rápido aí, pra poder voltar a nossa rotina, né, gente. Pra acabar essa, pra acabar essa coisa de pandemia aí, praticamente, e poder voltar a nossa rotina. Aliás, enquanto isso, né, eu espero que você esteja usando mais, respeitando as questões gênicas, tá. Se possível, tá, ok. Fique em casa, se não puder, se tiver que trabalhar ou ao tipo, não tem problema, tá. Eu entendo, né, tem que sair pra trabalhar, por conta, senão não tem como pagar as contas, as coisas. Mas, se possível, tá, se você tem esse direito, se tem essa coisa, fique em casa, tá. E se puder, por favor, tá, ok. Se puder, por favor, se sair, usem máscara, as prescrições de idealização, não aglomere, tá. Por favor, tá, ok, pra não criar mais variantes aí, a coisa piorar pra gente, tá. Então, vamos, por favor, ajudar aí, ok. Vamos ver aqui, se faz, é, vai ser montanha ontem. Mano, vou ficar com raiva, se for a montanha que eu tô pensando. Nossa senhora, espero que não. A copse frio, né. Se for ela, vou ficar com muita raiva, porque... Eu tinha pensado botar ela, mas tipo, não... Mas é isso, tá, gente, a gente não vai botar nesse episódio, tá ok. Bom, mas, vamos ver que vai ser, vai vir pro próximo episódio, né, gente. Vamos ver aqui, vamos deixar pro próximo episódio. Então, vou encerrar o vídeo por aqui, tá. Dei salvar aqui o cenário. Bom, como foi com vocês, tá, tô encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá ok. No próximo episódio, obviamente, vai continuar, tá. Tô lembrando a todos, tá ok. É... Mensagem vai estar na decisão do vídeo, tá ok. O padrinho, eu após, né. O link deles vai estar na decisão do vídeo também, tá. Meio e-mail, tá. Tanto contato por adoração... Tanto por adoração, quanto por contato profissional, tá. E se eu usei alguma música vai estar na decisão do vídeo, qual que eu usei. Tá ok. Espero que vocês tenham gostado daí. Até a próxima. Valeu, galera. Abraço. Fui. Tchau, tchau.